Eu acho que tu não queres saber O que se passa entre nós Sempre que eu chego a te falar Tu dizes que queres estar sozinha Parece tão fácil lidar Com esse meu sentimento Mas tu não queres nem saber Estraga sempre um momento Eu acho que tu não queres saber Estraga sempre um momento Eu acho que tu não queres saber Estraga sempre um momento 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 Gosto que tu não queres saber O que se passa entre nós Sempre que eu chego para falar Tu dizes que queres estar sozinha Parece tão fácil lidar Com esse meu sentimento Mas tu não me queres nem saber Estraga sempre o momento Gosto que tu não queres saber Estraga sempre o momento Gosto que tu não queres saber Estraga sempre o momento Gosto que tu não queres saber Estraga sempre o momento Gosto que tu não queres saber Estraga sempre o momento 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 Estraga sempre um momento Estraga sempre um momento